Se você quer saber como higienizar a sua concha de uma forma bem rápida e prática, você não pode perder esse vídeo. Você só vai precisar de algodão, acetona e álcool 70. Se você não me conhece, eu sou a Jacque Santos, epiladora profissional e designer de sobrancelha. Vem comigo! Vamos à prática. Estou aqui com a minha concha super, hiper, mega lambrecada de cera lipossolúvel, que é a cera que eu geralmente uso. Ela está bem melecada até aqui. E aqui ficou um resquício de cera, que esse papel aqui vai ser descartado. Então, eu deixo a minha termoseira ligada no máximo somente por 15 minutos, né? Não pode ultrapassar 15 minutos a termoseira no máximo. Se você ver que vai demorar mais, volta ela para o nível inferior. Não deixa no máximo. Então, eu deixei bem derretida, está bem líquida. Ó, conseguimos deixar pingar todo. Toda a cera que está na concha vai pingar. Para ficar menos cera possível, você vai precisar de algodão, de acetona e um lixinho. O meu lixinho aqui vai ser essa bandeja de aruxo. Então, eu escovo toda a cera e eu venho com acetona e jogo, sem dó. Venho com algodão e essa cera vai estar líquida. Então, ela vai ficar mais fácil para ser removida. Se a cera estiver dura, você vai ter uma dificuldade muito grande. Então, ó, notem que ela sai com facilidade. Coloquei uma quantidade considerável, sem economizar. Pego mais algodão e eu venho passando o algodão com a acetona. Coloquei uma luva para não fazer sujeira na minha mão. Porque depois que a cera gruda na mão, fica difícil tirar. Depois você vai precisar do óleo. Então, depois é só descartar a luva, certo? Venho do outro lado. Já está endurecendo. Se você quiser tacar aqui ou tacar diretamente no algodão, fica a seu critério. Pode fazer do outro jeito. E venho, ó. Como ela já endureceu, fica mais difícil. E você, com paciência, vai retirando. Então, é muito importante que você faça o mais rápido possível para essa cera não endurecer. Ela é chatinha de tirar? Ela é. A hidrossolúvel não tem todo esse trabalho, né? A gente passa uma aguinha e sai. Como eu não faço nenhuma contaminação nessa cera, eu pego a concha e levo a cera no copinho, eu uso a acetona e finalizo com um álcool 70. Simples assim. É só ter paciência mesmo. Se você vê que endureceu muito e está difícil de tirar, leva ela de novo. Porém, eu já tiraria o plástico que eu vou jogar fora e eu levo essa parte diretamente no alumínio. Só que aí vai sujar o alumínio. É mais fácil de limpar o alumínio do que a concha endurecida. Então, eu posso tirar aqui. Vamos fazer para ficar mais fácil. Tiro a minha cordinha. Ó, deixei aqui por um minutinho mais ou menos. Já deu tempo de aquecer. Está no máximo a termoceira. Então, eu venho. Ó, a facilidade é muito melhor quando a gente aquece a cera. Então, fica muito mais prático. Ah, já que vai sujar a termoceira. A termoceira estava limpa. É mais fácil você limpar a termoceira depois. Do que você tirar aqui duro. E com a acetona, eu já que prefiro do que com o álcool. O álcool eu acho que demora mais para higienizar. Essa parte durinha aqui, não vai ter como derreter na termoceira, né? Porque o cabo não vai lá dentro. Então, a gente usa acetona e vai na raça. Só pôr um pouquinho de força e dá tudo certo. Vou deixar aqui enquanto eu pego mais. Acetona. Eu posso até jogar já acetona lá dentro. Dentro, para já ir higienizando. É mais fácil e menos trabalhoso se você passar o papel filme no cabo. Essa última vez eu não passei. Mas, geralmente, eu passo. Por isso que está dando mais trabalho. Então, já fica a dica de passar o papel filme no cabo para não ter o trabalho. Porque aqui não vai aquecer, né? Então, vai dar mais trabalho mesmo para tirar. Bom, termoceira devidamente limpa e higienizada. A parte de fora eu sempre passo o papel filme. Então, é muito raro precisar passar acetona. E eu nem indico passar acetona na parte preta. Porque vai despigmentar, ok? Então, só dentro mesmo na parte de alumínio. E está devidamente higienizada a nossa concha. Limpa para outra remessa de cera. Espero muito ter te ajudado com essas dicas. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal. Um grande beijo.